Oração a Santa Joana d'Arc Ó Santa Joana d'Arc, vós, que cumprindo a vontade de Deus, de espada em punho, vos lançastes à luta, por Deus e pela pátria. Ajudai-me a perceber no meu íntimo as inspirações de Deus. Com o auxílio da vossa espada, fazei recuar os meus inimigos, que atentam contra a minha fé. E contra as pessoas mais pobres e desvalidas que habitam nossa pátria. Santa Joana d'Arc, ajudai-me a vencer as dificuldades no lar, no emprego, no estudo e na vida diária. Ó Santa Joana d'Arc, atenda a meu pedido e que nada me obrigue a recuar quando estou com a razão e a verdade, nem opressões, nem ameaças, nem processos, nem mesmo a fogueira. Santa Joana d'Arc, iluminai-me, guiai-me, fortalecei-me, defendei-me. Amém.